Olá, meus amigos, boa tarde, amigos de Famílias Oficial, né? E também no Facebook, quero desejar já, antes de ir a mão, a todos vocês, feliz dia das mães, amanhã, né? Eu já não tenho mais a minha, já estou falando com Jesus, mas a todos que estão vindo, é todas as mães, né? Meu grande abraço, que Deus abençoe, das mães e das bênçãos, e você, filho, que tenha sua mamãezinha, cuide, viu? Cuide, porque um dia tu vai achar falta, aí é dolorido, né? Vai achar falta, e nós aqui temos aqui, eu vim agora com uma ceia aqui, eu e o pastor, temos aqui, tá? Já com a nova norma, né? Usando máscara, usando também recomendado, presidente, o álcool gel, né? Nossa proteção, Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer, e também a metralha de dois metros, mais ou menos. Agora nós temos com máscara, não tem muito amorido. E aí, pastor, contribuímos a ceia. Bom, Mário. Bom, senhor. Tudo de bom pra você. Amém. Graças a Deus, temos feliz, alegre. Sentimos a presença de Deus aqui. É, temos sentido a presença de Deus. Nós estamos desde manhã, desde a, de manhã, primeira hora aqui, distribuindo a ceia pros irmãos que têm chegado aqui, participando. Tá chegando irmãos aqui para participar da ceia. E nós temos aqui, fazendo o nosso trabalho, como pastor, como amigo, companheiro. Amém. Mário, eu sei que é um momento difícil pra ti, né? Falar na tua mãe, falar nas mães de amigos que já descanso na eternidade. Amanhã é um dia muito especial. Amanhã é um dia das mães, mas o dia das mães é todo dia. Todo dia é o dia das mães. E nós queremos parabenizar, como pastor da igreja aqui no bairro Pavão, a todas as mães, amanhã pelo seu dia. Dia das mães. A você, mãe, que é uma auxiliadora, uma companheira, uma ajudadora, uma protetora do seu lar, da sua família, Deus te abençoe. Eu hoje pela manhã tive o privilégio de aqui, aqui na igreja, passar o pão e o vinho para as mãos da minha mãe. Veio aqui, juntamente com nós, hoje, participar da Santa Ceia. E olhando pra ela com seus cabelos brancos, já os seus setenta e poucos anos de idade, algo profundamente toca em nossos corações, que é a família. E aqui eu vi muitas mães chegar hoje chorando, agradecendo a Deus pela vida dos filhos, pelo lar, pela família que Deus tem dado. Meus amigos panambienses, meus irmãos panambienses, os irmãos que há trinta dias atrás chegaram aqui nessa igreja para participar da Santa Ceia, com as suas famílias, hoje retornaram de novo aqui, participando da ceia, e muitos irão participar, e à noite, amanhã de manhã, amanhã de noite, aqui nessa igreja. Eu com muita alegria, no meu coração, estou tendo a oportunidade de ver, irmão Mário, todas as famílias, os irmãos, não aconteceu nada. Graças a Deus, Deus nos guardou dessa pandemia, desse vírus maligno que assola a humanidade, as cidades mais próximas, Deus tem nos guardado, tem nos abençoado em Panambi, mas pela infelicidade, algumas famílias não vão passar com as suas mães no dia de amanhã, não vão poder se confraternizar, porque algo maligno, e algo mal, chegou na sua casa, a morte, os separou. Mas Deus sabe de todas as coisas, não vamos reclamar de nada, porque tudo isso está no projeto, e no designio de Deus. Quem somos nós? Para questionar com Deus, as perguntas são fáceis de fazer, difícil, irmão Mário, é as respostas. Então, eu te digo, mãe, meus parabéns a você pelo teu dia, que amanhã, famílias, que irão comemorar, com alegria, em meu nome, em nome da irmã Salete, coordenadora do circo de oração, tenho certeza que vai trazer uma palavra para as irmãs. E o meu amigo Mário, que veio hoje fazer novamente, essa reportagem com nós aqui, ao seu pastor, Mário, tu é meu amigo, cara. Tu é meu amigão, Mário. A gente acende porque agora, Deus sabe o porquê dessa pandemia, e a gente sempre unido, temos tudo junto, em 380 mesmo, agora está tudo assim, restrito, né? É complicado. Sim. Mas nós temos abençoado, Mário. Amém. Aos irmãos que são fiel, olha ali, quantos irmãos estão chegando aí, com as suas máscaras, protegidos, para participarem da CEI. Então, eu desejo a todos os nossos amigos, nossos irmãos, use a máscara, use o álcool gel, se protejam, fique em casa, eu tenho certeza que Deus irá abençoar vocês, em nome de Jesus, é a palavra do pastor, nessa tarde. Muito obrigado, Mário, você que veio me entrevistar. Amém. Deus continue te abençando e te usando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Mário. Amém. Eu vou, a gente vai deixar um parabéns para os irmãos. Pode passar, Mário. Tá bom. E desejo mais uma vez, um feliz dia das mães, para todas as mães, amanhã, né? E, temos aqui, daí, e para quem não tiver, a gente sente um pouco, e o Espírito, agradeça, você que tem essa mãezinha, tá bom? E, agradeça aí, doar para Deus, porque, porque, só achar a falta, quando ela não estiver mais junto. Daí, mas, Deus vai abençoar vocês, irmãos, tá bom? Eu vou, eu vou, eu vou celebrar, eu vou deixar um parabéns para o dia das mães, para os demais irmãos, daqui da minha congregação, Assembleia de Deus do bairro, para o nome da Irmã Saleta, para o Senhor. Para o Senhor, vamos lá. Temos aí, ai, temos, confio em algumas ordens, não é fácil, é bem, eu já, o coração dói um pouco, mas fazer o quê, né? A saudade vem, não tem como, né? a todas as nossas irmãs, uma paz do Senhor, cumprimentar nossos irmãos, amigos, que Deus abençoe cada um, e parabenizar todas as nossas mães, né? Amém. pela passagem do dia das mães, amanhã, que Deus esteja abençoando, protegendo, cada um de vocês, as nossas irmãs, nós consideramos também como nossas mães, que Deus abençoe, e aos filhos, valorize a sua mãe, valorize o pai, valorize a sua família, hoje nós estamos, precisamos, de valorizar e obedecer, os pais, os avós, ter o maior respeito e carinho, a todos vocês, Deus abençoe o irmão Mário, e se Deus quiser, estaremos aqui novamente, né? Amém. Para trazer mais uma palavra, que Deus abençoe, obrigada. Amém, Deus abençoe a paz, Senhor Jesus. Fico com Deus, mais uma vez, a reportagem, para as minhas redes sociais, né? E do sanfoneiro, ouro de prato, para a carabinha, Deus abençoe diretamente, feliz dia das mães, amanhã mais uma vez, um feliz domingo para todos, e um bom, e um restante de sábado.